Música 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 é o velho obter eu sempre fui eu estou com sorte por isso eu não sei se inscrever você está você está você está você está você está eu não eu não Os tirão-me, eu te vou razar Bom milhão, o André Di Pelo! Extra Cala Pinoiro! Aô, Kume, Osanko! Extra Cala Pinoiro! Piz Oiro! Aô, Ferizzi! O Especial no Cala Piavese! Pedalho, Tepelo! Jedan a Livre dan! Pijalo, Pijalo! Aô, vamos! Oh, Ey, Ey! Y ase familiace! Isamos a familia Gali! Em Zurales! Ah, Deci, Ekstra Cala Pinoiro! Penalho, Euskose! Lesse da tese, Penalho! Sozifero disto, Sarleso dan, Daci, Orhany Ekstra! Pinoiro! Ake, Usko! Au, papo! Ta inona! Zlatvo roiaco Daqui vem, tu rouba O meu nuco é, o meu boiaco é Ba, ba, ba Igne limi, body De keneuta Amo ta pitai Zivkakai kenea Ah, calasio doiro Pelo Pelo E kralizace pelo Znaci A o yendo pelo Pee Ba, 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 ba Ba, ba, ba Ba, ba, ba Ba, ba E Usko Pelo Ujko Pelo Suavili Igashoka Lesi Romnig Extraekralizace E chelou Na jibindan Khoiro Yes, sir Hey, hey A extrapene B Lentizasui T.A. Boa O de láfima A gente vai dar 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 O puto Maragô, o Zama, a canypia vizê, a ma bizo de mani, a bambi pochvi labra. 18 um há an o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL